Olá, eu sou Lian Linfei, repórter do Sousa Metropolitano, El Teo. Durante as duas sessões, como fazer o mundo entender a cultura chinesa, tornou-se um tópico de discussão fervoroso. Hoje, comentamos a reveladora da cidade de Recife, Cidadorrosa. O intercâmbio cultural entre países é absolutamente importante para a gente construir laços de cultura e de paz. O intercâmbio cultural entre cidades e regiões faz com que a gente se aproxime culturalmente dos povos e possa trocar irmãmente possibilidades. Recife e Cantão, na China, tem essa liga, essa aproximação. São duas cidades onde a gente tem um povo muito trabalhador, um povo que é da luta. Aqui nós temos o que a gente chama de mascate, ou seja, nós temos toda uma produção de comércio. Recife é uma cidade portuária, uma cidade de gente trabalhadora. Cantão também é esse lugar onde você tem uma indústria pungente, onde você tem pessoas que trabalham e que lá também tem muitos centros culturais, igual Recife. E é importante a gente conseguir travar esses intercâmbios. Tem três coisas que eu acho que poderiam nos unir. Um é a música, porque a música é universal, a música é uma linguagem universal. Então Recife é uma das cidades onde temos a melhor cena de música do Brasil. Cantão é conhecida por suas salas de ópera, por seus cantos, por sua capacidade também de construir a história da música oriental. Nós temos também uma grande possibilidade que é a literatura. Através da literatura a gente apresenta a cultura e a história de um povo. Recife é a cidade dos poetas. Se nós pudéssemos construir uma antologia com poetas da região de Cantão e poetas da região do Recife, daqui de Pernambuco também, isso poderia ser lindo, uma antologia bilíngue, onde a gente pudesse apresentar os nossos povos, nossa vida através da poesia. E para além disso, a cultura popular, que é tão amada na China, a China é extremamente forte na cultura popular, nós também somos. Nós temos folguedos, brinquedos, nós temos o carnaval, o São João, o Natal, tudo com brincantes e pessoas que fazem da rua seu palco. Eu sei que essa região também, e a China toda, tem essa coisa da cultura popular, do teatro de rua, do teatro de máscaras, da dança, da dança ligada diretamente, por exemplo, também às artes marciais. Quanto isso é bonito e faz parte da cultura desse povo. E era muito bom a gente juntar isso e, quem sabe, fazer um festival, Cantão Recife, unindo essas diversas possibilidades. Ao igual que Brasil, Argentina e China também estão estrechando seus intercâmbios culturais. Então, vamos ouvir a consul de Argentina em Guangzhou, Maria de Los Ángeles Arrieta, que nos compartilha sua opinião sobre os intercâmbios entre Guangdong e Argentina. Olá, meu nome é Maria de Los Ángeles Arrieta, sou a consul general de Argentina em Guangzhou. É um prazer estar hoje aqui, conhecendo um pouco mais sobre a ópera de cantor. É uma experiência muito interessante. Os organizadores fizeram um evento para nós, os arranqueros, assim podemos conhecer um pouco mais sobre a ópera de cantor. Houve diferentes actos, diferentes pequenas óperas. O mais interessante foi, bom, usar um dos trajes que usam na ópera. E, além disso, temos a possibilidade de saber um pouco mais sobre o arte e sobre o que importa a gente de cantor. De igual maneira, em Argentina valoramos muito a cultura, entre elas o tango. Também temos um grande lugar do Teatro Colón, que também fazemos óperas. E, realmente, me gostaria de ter a possibilidade, durante o tempo que me toca estar aqui em Guangzhou, de poder intercambiar com o cantor e com a Argentina, nossas experiências culturales, tanto seja no arte, como na literatura, no cinema. E, de fato, próximamente, há um festival de cinema latino-americano. Eu convido a todos a que nos acompanhem. O primeiro filme é um filme argentino, que se chama De Acá a la China. E é um filme muito interessante. E eu convido a todos. Falamos também. Algo fascina do cantor. É José Ali Darvich Yamatavali, consulgeneral do EUSقي Dogão Guangzhou, надо que seilde truste o cantor e cultura do cantor do canto 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 do cristiano língu. sindice não tem curiosidade. O cantor do cant fatigado tem vários istotas noPreis, E eles tentam explicar a história do país, a cultura, as features, e também a legenda e a história da família. Estão mostrando os potenciais dessa comunidade, como o Kung Fu. E também está misturando a música e a cantar. Foi muito interessante. Eu realmente gostei. E é muito apreciável que o governo chinês tenta manter essa parte da cultura para os seres humanos. Não só para os seres humanos, mas para todos os seres humanos. Há muitas comunidades entre a comunidade chinês e a comunidade iraniana. Especialmente na área da música. Há muitos instrumentos comuns comuns. E durante o marco e o milha de histórias, os dois países se juntaram a comunidade, compartilhar experiências, compartilhar cultura, compartilhar filosofia, e compartilhar arte e música. E também nos últimos dias, nós cremos que esses rumores devem continuar e continuar. Nós vamos continuar.